Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, grandes brothers, grandes parceiros no Bichar, que sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira aqui. Peço mil desculpas pelo atraso, gente, que a gente deu uma atrasada aqui em casa logo cedo, capiqueiro, e aí às vezes atraso um pouquinho com vocês aí também, tá? Então, enquanto a galera vai chegando, enquanto a galera vai se acomodando aí, eu vou falar algumas coisas aqui importantes, porque daí o pessoal do YouTube, quando assiste a live, já pega essas coisas importantes aí, tá? Primeira coisa, quem é membro do canal no Bichar, que já fique esperto, tá? Porque ontem aqui, à noite, não foi possível fazer a live aqui pela dinâmica da casa, mas no horário em que eu faria a live, eu literalmente peguei, fiz o vídeo gravado e já subi, e foi lindo demais, gente, porque pouco depois, assim, minutos depois do vídeo subir, né, a gente teve uma entrada linda aqui em XLM, e aparentemente aqui, a gente deve ter aqui uma entrada pra short na XLM nessa volta aí, tá ok? Mas lá no vídeo eu explico aí as condições pra você poder entrar e sair dessas operações aqui e ter aí um resultado razoável. Silmara Vieira, bom dia! Então, esse é o primeiro ponto aí, quem é membro? Michel, bom dia! Quem é membro, fique esperto aí, subiu o vídeo, e assim, ainda falando um pouquinho a respeito de ser membro ou não do canal no Bichar, que é o seguinte, isso não é uma sala de sinais, não é uma sala de sinais, sala de sinais tem lá, ó, você vai entrar nesse valor, você vai ter alvo 1 nesse, alvo 2 nesse, alvo 3 nesse, e se bater aqui é stop loss, isso é uma sala de sinal e o cara manda lá, aqui não, na área de membros do Bichar, que a gente pega, a gente faz uma análise da moeda, coloca regiões de possíveis shorts e longs, discute possíveis alvos, tá ok? E a partir daí, depois que o membro assistir esse vídeo no YouTube, tá, pode ser em formato de live, etc e tal, a partir disso você vai riscar isso no teu gráfico, né, como você vai riscar, aí você decide, né, e aí feito isso, né, feito este trabalho, você vai decidir pelas entradas ou não nas operações, tá ok? Você pode falar, essa aqui eu não vou entrar, ó, mas eu vou parar nesse alvo, vou até aquele outro alvo, você pode decidir como você achar melhor, tá ok? E, para quem é Premium Shark, você tem o conforto, é um conforto, né, para você não ter que ficar gastando os teus alarmes do Trade In View, para você não ter que pagar o Trade In View, você tem o conforto de receber lá no Discord, quer ver, deixa eu pegar aqui, você recebe no Discord, minha internet agora cedo resolveu ficar lenta, tá gente? Vamos ver como é que vai ser os paranauzeis aqui, ó, o pessoal aqui, ó, existe aqui o Membros Premium, né, onde a gente discute as análises, olha, vai entrar, não vai entrar, vai entrar, não vai entrar, ó, então é um espaço para a galera aqui poder discutir justamente as entradas dessa moeda, ok? E a partir daí todo mundo vai tomar uma decisão. E você tem o conforto aqui do Membros Alertas, que ao invés de você ficar de olho lá no gráfico toda hora e ficar gastando ali os teus alarmes do Trade In View, você tem os alertas aqui, né, então toda vez que você tem uma linha, olha, tá bem pesado hoje o computador aqui, hein, vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa live decentemente aqui. Nossa Senhora, mas tá pesado demais, mas você viu lá, aqui, ó, você tem essas linhasinhas verde-água, né, com os reloginhos aqui e aí você, toda vez que o preço chega por aqui, ele vai lá e dispara um alerta, né, aqui no grupo de Membros Alertas. Olha só, tá pesado demais, né, gente, mas vai dar certo, tá ok? Vai dar certo, deixa eu ir fechando aqui aos poucos. Eu acho que é a segunda vez na história que a gente tem aqui um problema de internet logo cedo. Segunda coisa, eu quero que você confesse, 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 confesse toda a sua verdade para mim. Pessoal, eu tô começando um projeto que eu queria lançar ele com bastante material a partir de segunda-feira e eu conto com você, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda de verdade, tá? Isso aqui é um Twitter, tá, onde eu gostaria de reunir causos cripto, tá? Então você ganhou milhões de dinheiro, conta aqui como você ganhou milhões de dinheiro, você perdeu dinheiro, você caiu num scam, o que aconteceu com você? Você pegou lá o dinheiro do agiota, foi para o mercado e perdeu tudo? Você perdeu a prestação do carro, perdeu a pensão dos filhos, tá certo? Você participou de um scam, deu um golpe em alguém, ninguém sabe, entendeu? Você recomendou que teu pai, teu tio, teu avô fosse para o mercado cripto e eles perderam tudo? Você deu um péssimo conselho de compra para aquele cara que você odeia e veio pedir conselho para você? Então eu quero que você confesse aqui, tá? Mande a sua história, tá? Eu vou deixar aqui o link, deixa eu copiar o link aqui, porque eu vou deixar aqui para vocês o link da confissão, tá? O link da confissão aqui para vocês, me ajuda gente, eu preciso reunir material e eu poderia chegar aí e inventar um monte de material, né? Eu poderia inventar um monte de material, mas não, eu quero que isso venha de vocês, tá? E eu vou passar o link do Twitter também, assim, o que eu queria pedir assim de coração para vocês, não divulguem o Twitter por enquanto, porque o Twitter, ele não tem nada, né? Ele não tem nem seguidor, é um Twitter muito engraçado, não tinha seguidor, não tinha post, não tinha nada, né? Então quem bater de olho com isso aqui, provavelmente não vai seguir. Mas aqui, gente, a história da confissão, mande, me ajuda, ele falou assim, ó, tem um amigo meu aí que está coletando histórias aí do mundo cripto, está coletando causas, ó. E só para mostrar para vocês, é o seguinte, quando você vem aqui, ó, e você clica, vai ser uma paginazinha que eu construí dentro do meu domínio no Bicharx, né? Então, ó, eu, cripto, confesso, é o nome da página, não tem nada, não é para colocar um e-mail, por sinal isso aqui está precisando de uma reformulação, né? Não tem um e-mail, não tem um nome, não tem um dado de contato, tá? Você só pega aqui, ó, 100% anônimo, né? Você conta aqui a sua historinha, olha, eu peguei dinheiro do agiota e da minha avó, da pousada, da minha tia doente, apostei tudo em cripto e perdi tudo, né? Então você conta a sua história aqui e depois você dá um clique no enviar e mais nada, tá? Porque eu não quero que essa história tenha absolutamente nenhuma conexão contigo, tá? Nenhuma, 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 tá? Então manda para mim, eu quero na segunda-feira aí lançar esse Twitter e esse, 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 oh, caramba, esse, esse, é esse Twitter, tá? É, mas eu preciso de material e assim, eu queria muito, muito, muito a ajuda de vocês. Fechado ou não? Posso contar? Vou até deixar aberto aqui. E vamos começar hoje com a notícia de que a turma lá na Casa Branca parece que se resolveu, né? Então a turma da Casa Branca parece ter chego num acordo aí, é, então o, 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 o pessoal não vai dar o calote, não haverá o calote, é, foi aumentado aí o teto da dívida, tá certo? Deixa eu mandar essa notícia aqui para vocês, tá certo? Aí vocês podem olhar com calma. Quem está seguindo aí? Marcos, muito obrigado por seguir, Marcos. Por sinal, eu vi o Marcos aqui seguindo, eu lembrei que teve um camarada aqui, a gente teve uma discussão boa ontem, e, 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 e ele mandou uma mensagem privada, e a todos que me mandarem mensagem privada, hoje eu, 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 eu respondo todo mundo, tá, gente? Hoje eu respondo todo mundo, eu prometo, tá certo? Ó, tá demorando para calcular, carregar aqui o treininho, viu? Eu respondo aqui na Twitch, respondo em YouTube, respondo Telegram, respondo tudo, tá, gente? É, peço desculpas, né, realmente ontem não teve como dar atenção para ninguém, tá? Por que que eu estou olhando isso aqui? Porque quando acontece esse tipo de coisa, né, tipo o preço estava, ou, perdão, a dívida dos Estados Unidos estava batendo em um débito, né, o negócio estava para desandar, é normal a gente vir na história e você procurar um outro momento onde isso aconteceu, e também ver, né, como a economia se comportou quando acontece um treco desse, para imaginar eventualmente o que pode, é, porque pelo que podemos passar agora. Agora, e um outro caso, né, que aconteceu lá em 2010, olha, Wikipedia diz, nossa, mas eu não estou preocupado com isso, meu amigo, o que que é isso? Bom, depois eu vejo isso. Então, em 2011, nas mãos do presidente Obama, tá certo? Nós tivemos uma situação muito parecida. Eu não vou ler esse texto, gente, por que que o meu Bitcoin está demorando tanto para carregar aqui? Deixa eu fechar isso aqui, porque a hora que eu precisar dele, eu preciso dele carregado aqui, olha, pelo menos aqui está bom. Deixa eu só mudar aqui, que já já eu venho para cá. Então, eu quero deixar isso aqui carregando bonitinho, beleza? Deixa eu vir aqui. Então, é extremamente importante que você leia essa matéria, tá certo? Veja o que aconteceu no ato de controle de orçamento de 2011, tá? Ah, mas eu não sei em leis, não tem problema, tá? Eu vou doar, gente, eu já entendi que a Wikipedia está indo à falência aqui, tá? Mas não é agora, tá? E o que é mais curioso, o que é mais curioso, e a gente vai olhar no gráfico aqui, se pelo menos esse trading view permitir, porque está uma lerdeza que só hoje ali, é que a crise, a pancada veio em 2008, 2009, tá? Tá? Certo? Lembra? O problema de crédito veio em 2010 e 2011. E o que aconteceu a partir daí, chega a ser assustador. Marcos, bom dia, não consegui acesso ao Discord. Cara, acabei de falar, Marcos, brother, eu não consegui responder ninguém ontem. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Marcos. Quando a gente vai lá na área de membros, tem um vídeo, você chegou a ver, porque aquele vídeo lá na área de membros, cara, eu pego e faço o seguinte, ó, coloco lá, começo, meio e fim, tudo que você precisa fazer, tem que fazer a conexão do Discord com o YouTube, tá? Vou fazer agora pelo top prêmio, pra nada mais justo, pelo tanto que você me desculpa, tranquilo. Então, Marcos, comecei o vídeo falando de hoje, que daqui a pouco eu vou responder todo mundo, ok? Mas esse assunto é extremamente importante. Então, basicamente, quando que a gente teve a puta crise? A puta crise foi Covidão, 2020, 2021 ali, tá certo? E, curiosamente, nós estamos aí há dois, três anos, né, da puta crise, né? E agora começou a aparecer, eu não sei, gente, mas tá tão parecido com o que aconteceu lá em 2018 isso aqui, e o meu gráfico não quer carregar, ou agora você vai carregar, legal? Então, enquanto, e agora o que eu quero, né? Eu quero vir aqui no gráfico e ver o que aconteceu lá em 2008 com o SP500, o que aconteceu em 2011, o que aconteceu em 2013, e ver o que a gente tá passando agora, né? Se o gráfico me ajudar. Enquanto o gráfico não me ajuda, eu quero passar por algumas notícias extremamente importantes aqui do mundo cripto, tá? Gente, tem muita gente que já me chamou aqui e falou assim, Augusto, por que você não usa o Kex? Por que você não usa a GateY? Por que você não usa a MCX? MXC, agora esqueci. Gente, tem algumas corretoras que eu não uso porque elas têm suspeita ou declaradamente operações paralelas com o objetivo de incentivar projetos e trabalham alavancado. E agora a gente tem essa notícia da GateY, tá? Eu não tenho conta na GateY, mas se você tem conta na GateY, é prudente, é prudente você tomar uma decisão madura a respeito dos ativos que você tem lá dentro, tá? Então faça uma reflexão, veja o quanto de risco você consegue aguentar, tá ok? E enfim, né? Augusto, com o que você opera hoje? Eu já falei assim algumas vezes. A Binance sempre foi a minha corretora, perfeita, linda e maravilhosa. O dia que ela começou a gritar que eu era um bandido por estar operando derivativos, eu comecei a procurar alternativas. E a melhor alternativa na época foi a Bybit, tá? Tanto é que eu também fomento o uso da Bybit aqui. Só que ela também começou a falar que eu era bandido porque eu estava operando derivativos. E aí eu conheci a BitGet. E a BitGet hoje é a minha corretora ouro. Por quê? Cara, ela é mais barata de operar do que a Binance e me dá um monte de bônus por volume de operação. Então, sabe, literalmente, às vezes o cara me acontece em 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares, não sei nem de onde vem. Mas depois eu vou ver se são presentes em relação ao volume de operação. Tem par pra caramba. Puta, os derivativos dela funcionam impecavelmente bem. E aí eu conheci a BingX, né? A BingX, ela é muito legal porque ela lança, cara, em derivativos, tokens que parece que nenhuma outra corretora tem coragem de lançar em futuros. E ela tem futuros standard também. Então, lá eu falo que é a minha corretora das demônias. Vocês estão vendo o que e o que está acontecendo? Eu comecei a operar a Key lá na BingX há muito tempo antes de aparecer em outras corretoras aí. Tá ok? E tanto a BitGet como a BingX, que é onde eu opero hoje, que é a minha corretora ouro e prata, como a Binance e a Bybit, elas não possuem operações alavancadas. Por exemplo, essa crise da Gate EO está relacionada com a multichain que a gente falou aqui esses dias. Belezinha ou não? Outra notícia extremamente importante. Elon Musk ganhou do Bernardão de novo. Elon Musk agora dá uma surra no Bernardão da Louis Vuitton e passa a ser o homem mais rico do mundo. Notícia inútil, apenas fofoca aí. Belezinha? Mas uma fofoca de vez em quando é sempre boa. Beleza? Toma aí a notícia do Elon Musk. E também saiu um zoom, zoom, zoom que o Elon Musk apareceu aí, meio que beijando um robô. Vocês viram isso, não? Eu não vi direito aqui. E essa daqui, gente, eu queria saber por que talvez seja isso que esteja travando o meu computador. Mas eu já vou... Ah, está aqui, ó. Pessoal, a auditoria da Deloitte na Circle, tá? A auditoria da Deloitte na Circle mostra que a Circle tirou, né? Vocês sabem que a Circle tem o SDC, né? Beleza? Tem stablecoin e o SDC. Ela eliminou completamente o lastro, tá? Eliminou completamente o lastro dela em papéis do governo americano. O SDC está se retirando, tá? Dos papéis americanos. E eu não sei, baseado no quebra-quebra dos bancos, se você tem alguma opinião. Por que você acha que a Circle saiu fora? Gente, o que está acontecendo com o meu trade-invio aqui hoje, hein? O que está acontecendo com você, meu cara? Por que você acha que a Circle parou de ter papéis do tesouro americano como lastro, hein? Alguma opinião? E a gente já discutiu isso aqui. E isso aqui foi motivo do quebra-quebra aí de vários bancos, hein? Enquanto isso, deixa eu fechar aqui. Eu quero aliviar ao máximo a minha internet aqui. Deixa eu até fechar aqui também. Será que temos algum problema no trade-invio? Caraca, não era para ser assim. Mas parece que está vindo aí, hein? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fechar aqui o meu Brave. Vou abrir de novo aqui para ver se o treco dá uma melhorada, tá? Está voltando. Enquanto aí você vai pensando aí por que será que a Circle se livrou dos papéis relacionados ao tesouro americano. Pô, ninguémzinho assim, ninguémzinho, nenhuma opiniãozinho. Então, meu, o que está acontecendo hoje? Hoje temos apenas cinco pessoas aqui de manhã. Acho que cestou. A turma já deve estar cachaçando logo cedo aí. Ou então foi cachaçar ontem na quinta-feira. Quinta-feira é bom demais disso aí, né? Ó, está vindo agora, está vindo. Aqui long-term análise, legal. Deixa eu pegar aqui o meu S1. Nossa, ninguém... Não tem um Cristo com uma opinião, não tem problema. Pessoal, pode ser, porque é o seguinte, se a Circle comprou papéis do governo americano, tá ok? Ao patamar que chegou aí hoje, 4%, 5%, 6%, 7%, 3%, e por algum acaso, amanhã ou depois, esses papéis, eles desabarem, tá? Esses papéis, eles desabarem. Para a Circle é linda, porque ela fica, tá? Ela fica com os papéis, a taxa de juros alta. Só que, se a Circle está vendo aí, de repente, tá? Deixa eu pegar aqui, eu fico meio em sal. A possibilidade desses papéis darem um pump, então do... Quanto está hoje aí? Já pego aí, tá? Já pego aí, dá um pump nesses papéis, a coisa ficou bem feia, né? A coisa ficou aí muito feia. E elas podem ter um tremendo prejú. E a troco de quê? Que os papéis do governo americano poderiam subir, né? Poderiam ir, sabe? Tipo, skyrocketing nas taxas aí. A troco de quê? Né? É... Acontece que eles poderiam ir para a Lua, se de repente as pessoas tirassem o dinheiro do mercado de derivativos, mercado de papéis, de risco em geral, tá certo? E colocassem essa grana, tá? Em tesouro americano para poder cobrir o risco, questão de inflação, questão de risco de insolvência de empresas, etc e tal. Isso não é um sentimento bom para o mercado, né? Não é de maneira alguma, tá ok? Pessoal, aqui, ó. Temos aqui o nosso fundão, temos aqui o início da crise em 2008, tá certo? Temos aqui o fundão, tá certo? De 2009, depois a coisa se recuperou com alguma graça em 2010, e aqui nós tivemos fundinho em 2010, e aqui, gente, ó. Junho de 2011, este é o mês, tá? Este é o mês. Aqui, em junho de 2011, a crise, né, do teto de débito do governo americano foi resolvida, sem problema algum, ela foi completamente resolvida, tá? Todo mundo ficou animado porque ela foi resolvida. E o SP500 caiu 20%. O SP caiu 20% em 1, 2, 3, 4 meses, né, se a gente pegar o mês de junho. No 4 meses de queda, 4 meses de pancadaria, 4 meses de dor e agonia, beleza? E exatamente na data de hoje... Gente, olha, porra... Brother, a gente tem que olhar um pouquinho em ciclo de mercado, hein? Tem alguma coisa a ver aqui, será, hein? Tem alguma coisa a ver esse movimento com esse movimento aqui, hein? Tive um topo, tive uma queda dura, tinha uma recuperação que não chegou no topo anterior com um sustinho, tive uma ameaça de recuperação que rompeu o topo anterior, e depois eu tive uma baita de uma dor que não rompeu o fundo anterior, mas tirou muito alguém do jogo antes de uma subida infinita, beleza? Agora, vamos olhar aqui, eu tive uma boa de uma pancadaria, só que essa daqui ultrapassou o topo anterior de longe, né? Aí eu tive uma correção aqui, tive uma correção, e tive uma alta aqui, uma alta aqui que não, não rompeu o grande topo, não rompeu o grande topo. E agora o governo americano me disse que ele resolveu o problema do débito, tá? E se a gente quiser especular aqui, vamos ver qual que seria a especulação aqui, 6, 7, 8, 9, 10... 20% daria aqui, né? 20% daria um rompimento de fundo, mas o treco não rompeu o fundo anterior. O treco não rompeu o fundo anterior, então talvez não caia tudo isso. Talvez caia metade aqui, ó, 10%, alguma coisa assim. Sim ou não, gente? Faz sentido ou não? Vocês estão acordados? Vocês estão dormindo aí? Estou sozinho aqui? Vocês estão me ouvindo escovando os dentes, por isso que não dá para digitar? Beleza? Então eu queria deixar esse recado, gente, em cima do SP500, que pode afetar a gente em várias outras coisas. Então temos aqui um marco, deixa eu mudar esse marco para cá. Neste exato mês, o governo americano resolve o problema do débito, resolve o problema do calote. E eu vou falar o seguinte, pensa você com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo, com a tua mãe, com o teu pai decidindo as dívidas da casa. E vocês chegam à conclusão que tudo bem, nós estamos devendo, entre cartão, financiamento, especial do banco, parcelamento, crediário, nós estamos devendo 10 mil reais. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, para as coisas darem certo aqui em casa, a gente precisa aumentar o nosso índice de dívida para 12 mil reais. Para 12 mil reais, tá? Se a gente mudar o nosso teto da nossa dívida doméstica para 12 mil reais, a gente consegue levantar mais uma graninha e a gente consegue pagar todo mundo. Beleza? Pô, beleza. Só que a pergunta é o seguinte, você já não tem dinheiro para pagar 10, você vai pagar 12 como? Você já não tem dinheiro para pagar 10, como é que você vai conseguir pagar 12, brother? O que adianta isso? Não adianta merda nenhuma, tá certo? Bom, essa daqui, para mim, é a nossa análise do SP500 de hoje, tá? Vamos só olhar o S1 mais de perto. Vamos olhar como é que ele está numa hora aqui, que eu tenho bastante rabisco no S1. E eu tenho mesmo, eu preciso dar uma limpada nesses meus gráficos aqui. Mas se a gente olhar aqui, olha o que aconteceu ontem aí, depois dessa animação do mercado aí, depois da turma ver aí que o governo, ele realmente encontrou uma saída para a questão do débito, né? Então, você pode ver isso aqui como animado e pode acreditar que seja alta infinita, ou você pode acreditar aqui no gráfico de uma hora, o preço está armando um spring aqui. Na verdade, spring é quando é de baixo para cima, né? Quando é de cima para baixo, tem um outro nome. E você está vendo que o preço está tendo dificuldade em romper esse topo. Será que o preço só veio caçar liquidez aqui? Porque, ó, é muito importante a gente ver, tá? Isso é muito importante, gente. É muito importante. A gente vê uma confluência, uma confluência de volume com preço, tá? Então, você vê aqui o preço subindo e o volume caindo. Aí você vê uma vela de exaustão aqui. E aí depois, tudo o que aconteceu depois foi no aftermarket. Aconteceu só no S1, não aconteceu na papelada. Tá ok? Então, estou muito curioso para ver como é que o mercado vai abrir hoje. E muito curioso também para ver como é que vai ficar a notícia da folha de pagamento e a notícia do desemprego que sai agora às 9h30 da manhã. Legal ou não? Belezinha? Bom, vamos para a cripto agora, né? Vamos parar de falar isso. Enquanto vamos para a cripto, eu quero que você confesse, eu já falei aqui mais de uma vez, gente. O link está aí no chat da Twitch, vai ficar na descrição do vídeo depois. E no YouTube já vai ficar logo na cara da descrição. Deixa eu pegar aqui o diário do Bitcoin. Pessoal, aqui é para você vir confessar o seu pecado cripto. Já perdi dinheiro, já perdi dinheiro do meu pai, já peguei dinheiro no agiota. Já falei para o meu amigo investir, ele quebrou e eu já dei um golpe a alguém. Enfim, confesse, tá? A confissão aqui é totalmente anônima. Você clica ali, ó. É só colocar a sua história e enviar. Preciso muito da ajuda de vocês aí a mandar a sua história, porque eu tenho certeza que 150% de vocês tem caos para contar. Augusto, o que você está falando de 150%? Sabe por quê? Porque eu sei que tem muita gente que tem mais de um. Tá? Beleza? Deem essa força, mandem material aqui. Pessoal, o Bitcoin também não tem muito o que analisar. Não tem, incrivelmente não tem muito o que analisar. Por que não tem muito o que analisar? Porque, gente, a gente está preso na caixinha. Lembra aquela história de estar preso na caixinha? Existe aqui a discussão a respeito da linha de pescoço, que é essa linha branca. Houve um reteste aqui, houve um outro reteste aqui, mas a POC segurou o preço. E esse fundão aqui, né? E esse fundão aqui, que marca a estrutura de... Quem é membro no B-Shark, já deve estar vendo aí um alarme, que eu não vou falar muito aqui, não. E aí a gente veio e teve esse novo reteste, e a POC atrapalhou demais. Gente, incrível a precisão da POC aqui, né? Assustou. Assustou a precisão da POC, com mitigação dessa linha roxinha, que é um order block traçado em time frame menor. Então, isso é smart money. Smart money é, eu tenho esse fundo e eu já tenho, tá? E eu já tenho o rompimento desse fundo. E depois que você tem um rompimento de fundo, é muito comum, ou de topo, o preço voltar para depois ele engatilhar. É muito comum. É igual quando você tem um rompimento de topo. Você tem o topo aqui, o preço faz a barriga, rompe o topo, faz a barriga, rompe o topo. É a mesma coisa aqui. Então, o smart money diz que caminharemos, já diz que caminharemos para baixo aqui de 26,300. Oh, perdão. Oh, perdão. Aqui é para baixo de 26,500. Oh, perdão. Não, é aqui mesmo. Aqui mesmo. Até esse pavio. que a gente caminha para baixo de 25,900. O smart money está dizendo isso para a gente. O price action, que é o rompimento dessa linha de pescoço aqui, está dizendo que isso é um reteste, é um fake out. Então, foi uma falha em anular a figura de ombro, cabeça a ombro. E o alvo do ombro, cabeça a ombro é aqui. Nos 23,700. E eu volto a repetir. Eu vou falar isso um quadrilhão de vezes até que aconteça. O que vai acontecer primeiro? Se o Bitcoin realmente vier aqui nessa região de 24, talvez 23,400. Quem sabe até aqui embaixo nos 21,500. E mostrar uma boa reação é o momento que eu vou comprar. Se antes dele vir aqui ele tiver um fechamento do diário abaixo aqui dos 31, é o outro momento que você vai comprar. Porque eu vou comprar. Alguns que você não compra aqui. Porque aqui a situação é exatamente o meio do caminho. É exata... Veja bem, comprar Bitcoin é diferente de fazer trade em Bitcoin. Fazer trade em Bitcoin a gente faz todo dia, toda hora. Agora, comprar Bitcoin, falar assim, eu vou segurar Bitcoin por uma semana, um mês, um ano e tal. Eu só vou comprar. E aqui, eu só vou tirar um pouquinho porque tem bastante informação aqui. Eu confesso que tem bastante informação. Deixa eu tirar essa fibra maior para dar uma limpada aqui, tá certo? E você sacar o que está acontecendo. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui, que eu preciso fazer, esse daqui é o topo de quando, hein? Esse daqui, esse aqui é o topo de maio. Eu não queria... Mas eu vou tirar... Não. É que o topo de maio... Não, não. Eu vou tirar. Sabe por quê? Porque o topo de maio, ele está confluindo com a VWAP de 2018. Então, eu vou tirar aqui para dar uma limpada. Já faz tempo que eu queria tirar algumas coisas. Então, deixa eu ver. E o topo da All Time High está confluindo aqui com o topo de... ou com o fundo de junho de 2018. Então, eu vou tirar aqui. Belezinha. Deixa eu tirar essa projeção também. Por que eu quero te mostrar isso, gente? Eu tenho um par de linhas vermelhas que são as VWAPs da All Time High e tenho o par de linhas laranjas que eu vou te mostrar de onde ele vem aqui. Olha de onde ele vem aqui. Esse daqui já está vindo de onde? Covidão. E eu estou olhando essas regiões aqui em confluência com algumas outras. Você vê que a POC do Uptrust atual serviu como uma puta de uma resistência. E de repente a POC do movimento anterior ou do movimento completo deixa eu arrastar aqui mais um pouquinho funcione como um excelente suporte que está aqui está aqui buscando justamente a VWAPzinha desse fundo aqui. Essa daqui, gente, talvez seria a região de ouro para comprar Bitcoin aqui em R$ 22,900. embora possa ser sim neste fundo que deu aqui porque o mercado faz o que ele quer em R$ 25,700 e eu perdi. Eu vou comprar acima de R$ 31,000. O 0.5 de Fibo ele tem um apoio monstruoso da VWAP do fundo do Covid. Do mesmo jeito que o 382 tem a cabeça e o rabo da VWAP. O 618 de Fibo ele está meio perdido porque a VWAP da ATH a cabeça dela está um pouco abaixo aqui em R$ 24,200. mas o rabo dela está aqui um pouco abaixo do 618. Então, 0.5 e o 618 estão meio perdidos aqui. Perdão, 1.5 está apoiado. O 618 está meio perdido aqui. Agora, o problema é o seguinte. O 786 da Fibo desse movimento ele já fica abaixo da VWAP de fundo abaixo do par de VWAP da ATH abaixo do par de VWAP do fundo do Covid. É uma região de altíssimo risco. O last support aqui para mim do Bitcoin é a POC desse movimento completo em confluência com a VWAP de fundo que vem aqui. E isso está acontecendo aqui nos R$ 22,900. Se perder os R$ 22,900 só Deus sabe para onde essa meleca vai. Está ok? Beleza? E antes da gente encerrar aqui eu quero dar uma passada por algumas altcoins que eu julgo ser importante a gente olhar. Deixa eu dar um salvar aqui. Vocês sacaram como é a minha visão? Então, essa aqui é a minha visão de mercado. o mercado está no momento de decidir. Ele está dentro daquela caixinha que eu desenhei ali porque ele está no momento de decisão. Ele não sabe o que fazer. E aí a gente tem os ruídos. Por exemplo, essa história do teto da dívida. A gente já analisou aqui no canal. Será que o Bitcoin vai seguir o SP500 ou vai seguir o ouro? Será que numa caída dessa os papéis americanos disparam? e isso é um indicativo de uma crise dolorida. E o restante cai aí. Pessoal, dor infinita no meu coração. Olha só a dor infinita que eu vejo isso. Eu fui acompanhando outras moedas mas aqui é um recado que eu vou deixar para vocês aqui. Aqui é um recado. O que aconteceu com a Turbo depois que ela perdeu esse pavio? Ela nunca mais voltou. Ela está cavocando o buraco e ela vai para o saco. Ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. E aqui você tem que sacar como é que funciona esse ciclo das meme coins. Ciclo de meme coin de moeda de manipulação que não presta é isso aqui. Da listagem até o topo foram 1.500%. Chegando a 0,04 que eu vou chamar simplesmente de 40,30. Está vendo ali? 0,0,4,0,2,9. Então eu vou chamar de 40,30. E olha que assustador. Olha que assustador. Já foi 1.473%. Já foi 95%. O que era 40,1. O que era 40,1. Só que precisa ficar muito esperto porque o ciclo das meme coins funciona assim. E das moedas de manipulação. Os touros presta atenção nisso. Grava essa frase no seu coração. Os touros eles são muito rápidos para não dar a oportunidade de você entrar. E os ursos eles são muito lentos para fazer você duvidar da queda. Olha aqui. Você está vendo quantos trades bons eu fiz aqui na turbo e em um dado momento eu parei de olhar ela para olhar outra coisa. gente vamos ver outra aqui. Vamos pegar a Lady Fala a Verdade Olha quanto tempo e essa daqui por que eu mostrei a Turbo porque a Lady está indo para o mesmo caminho. Olha como os touros foram rápidos e olha como todo esse processo de correção ele é lento com repiques assustadores. E eu estou te dizendo isso pelo seguinte Ladies aqui Ladies não está na Binance. Se a Lady perde esse fundo você já viu na Turbo o que acontece. Você já viu na Turbo o que acontece. Beleza? o OJEC Como é que estamos com a OJEC? Olha o que acabou de acontecer com a OJEC Acabou de perder esse pavio mas ela ainda tem área de suporte aqui embaixo. Possivelmente fazendo uma bandeira de alta. Cuidado para você usar Stop Loss Olha o aprendizado aqui. Mas é uma bandeira de baixa. Foi lá caçou o Order Block então vem aqui desenha os Order Blocks e aqui você já pode ver que tem um aqui um belíssimo Order Block aqui um outro Order Block aqui aqui em cima mais ou menos mas ele está aqui beleza? Isso pode ser uma bandeira de baixa você pode ver aqui a formação de um triângulo tá? Belezinha? Esse triângulo ele vai romper para onde ele quiser tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês eu vou dar uma outra dica de ouro aqui tá? Você precisa começar a ficar esperto e hoje adorei porque hoje quase não tem ninguém na live eu quero que se foda porque eu já vou dar uma dica de ouro atrás da outra tá? Quando dentro de uma bandeira ou de algo que pareça uma bandeira ou de algo que apareça uma acumulação ou uma distribuição o volume diminui a chance disso ser uma bandeira de alta ela é grande por quê? Porque as baleias não tem pressa de comprar elas compram aos pouquinhos quando dentro de uma bandeira o volume aumenta muito a chance é que ela seja uma distribuição para a continuação do movimento de queda porque existe uma urgência em vender vamos ver aqui deixa eu só fazer um negócio aqui que tá me atrapalhando a ver vamos tentar traçar uma comparação entre o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui vocês estão vendo o volume aqui sim houve um aumento de volume mas você viu que o volume permanece meio que constante e onde é que tá o volume aqui então geralmente isso caracteriza uma bandeira de baixa aqui então gente que tá um problema que tá um problema pelo seguinte ela tá deixa eu pegar aqui o diário dela pra você ver o negócio aqui existe não é de hoje aqui ela tem potencial pra vir buscar esse topo aqui tá então tem muita gente que tá vendendo nessa vela mas nada me garante que essa vela aqui seja uma vela como essa você tá vendo aqui ó tive um dia aqui pra depois ah mas eu tô fazendo scalp tô fazendo um day trade ok tá mas se você tá acreditando na correção desse movimento completo aqui ó tá nessa correção de fibonacci fique esperto fique esperto porque vai precisar de uma confirmação aqui dentro o fato é essa correção ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde ela pode acontecer aqui? pode mas eu acho que ela ainda pode tem força pra vir até aqui Augusto você vive falando que você é falar achar que tem força é uma frase imbecil você tem que dizer tecnicamente porque que você acredita que o ativo tem força eu vou te mostrar porque tá hey man we sent you an email for a business inquire ok not a problem I'm gonna write you down as soon as I have some time thanks é porque ó vamos lá que e o sdt pegar aqui binance dominando o volume cara quanta informação de ouro aqui na live falamos da gate eo falamos da crise de débito fiz meu merchan olha o problema aqui ó o funding rate daqui ele ainda tá em 0 menos 0.08 que é 8 vezes maior do que um funding neutro só que eu tava com a imagem dela gente de ontem à noite é mais ou menos aqui ó 7, 7 e pouco da noite onde o funding tava aqui ó o funding dela já subiu pra caramba hein gente é brother vamos ver uma coisa aqui ó quando que foi essa então isso que é legal essa vela aqui foi quando essa vela aqui foi no dia 31 de maio vamos ver aqui como é que foi o treco no dia 31 de maio 31 de maio porra 31 de maio foi completamente diferente de como tá o negócio hoje 31 de maio o long short ratio tava caindo o open interest tava subindo e o funding rate tava neutro agora eu tenho uma condição onde aparentemente o funding rate ou o open interest tá querendo corrigir onde aparentemente o funding rate tá subindo vertiginosamente e o long short ratio deixa eu ver tá tá ameaçando tá lateralizado vai tá lateralizado e o cvd é o cvd tem gente comprando ainda então é uma situação que demonstra menos força do que aqui tá é será que vem não sei mas vamos ficar de olho tá pep 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 eu preciso falar alguma coisa de pep não preciso falar alguma coisa de pep fundão da pep ficar muito esperto com a pep em 10 muito esperto que é esse pavio aqui ó mas se a pep perde os 10 perde os 85 pelo amor de deus tá pelo amor de deus e ela tá brigando com esse suporte aqui fica muito de olho nesse suporte nada impede né porque isso aqui tem gente que vai entender que isso aqui é um canal de baixa que rompe pra cima sem problemas tem gente que vai entender que isso é um triângulo descendente que rompe pra baixo o fato é tá a pep precisa você precisa vir aqui traçar as duas linhas de tendência né a linha de tendência aqui o suporte e a linha de tendência do canal esperar um rompimento não pergunte pra mim tá o que que eu acho olha a lina aí ó olha a lina aí todo mundo achando que a lina ia morrer e a lina hoje metendo 16% chegando aqui aonde a gente havia falado há um tempo atrás gente é a gente falou aqui vocês acreditam ou não deixa eu mostrar aqui pra vocês será que esse trade tá aqui ainda deixa eu olhar na uma hora aqui ó olha aqui o que foi colocado lá isso aqui foi na área de membros pra todos não foi só do membros prêmio não tá a gente analisou aqui a possibilidade da lina ó tradezinho aqui maroto né tudo bem que na primeira tentativa pegou um stop uma vez pegou stop duas vezes mas ele veio e agora aqui ela tá querendo de repente deu entrada de long pra gente e com a possibilidade de vir até aqui 32, 34 tá então coisinha boa lina essa vela aqui preocupa demais mas a lina a gente precisa olhar aqui ó como é que tá a lina mesma coisa como é que tá o sentimento da lina será que tá forte gente a lina a turma já tá alongando a lina a turma já tá querendo alongar a lina open interest apesar do tombo isso aqui me parece uma cunha me parece talvez um triângulo ascendente mas essa velinha aqui ó de ontem à noite tirou muita gente da brincadeira olha só tá lateralizado né não dá pra dizer direito cvd tem gente comprando lina ainda gente pelo amor de Deus será que essa compra é com o opramercado por conta das liquidações de short ou será que tem gente que tá comprando ela mesmo tá funding rate ficando negativo então embora as posições de long estejam aumentando é meu amigo a lina ainda tem um pouco de lenha pra queimar lina ainda tem um pouco de queijo ela tem uma cara completamente diferente daqui aqui pode estar armando uma queda mas a lina tá dizendo que ainda vai pegar muita gente de surpresa aí tá e eu comecei a analisar ontem um treco chamado core 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 tá esse core aqui se não me engano não é core de bloco é core de coração mesmo tá e isso me deixou bastante interessado na core mas eu não vou avançar hoje porque não temos tempo tá não temos tempo então olha só o que eu falo subida com convergência de volume descida com queda de volume com umas velas meio feia aí né então não dá pra saber se ela vai lateralizar se ela vai explodir ou se ela vai morrer então a core gente eu tô deixando ela aqui na caixinha tá então crianças que eu estou muito de olho aqui tá é o jack ladies tá turbo teria que dar um baita de um repique que tô querendo short nela pep tô querendo short nela lina não sei ainda acompanhar acompanhar com muito carinho tá certo e core acompanhar com muito carinho essas são as demônios do dia ah e a orde a orde precisava olhar também porque a orde embora ela não seja uma meme coin ela tá meio nessas low volumes aí de sardinha ela é uma brc20 né e olha como é que tá a orde aqui ó belezinha ou não isso aí eu não sei pra onde vai gente isso aqui ainda ainda tô olhando eu tô olhando meio de canto de olho meio de viés será que vai será que não vai eu desenhei de qualquer jeito tá gente depois você tem que desenhar mais caprichado se não o pessoal vai me xingar vai falar que eu não sei traçar e com razão né eu não posso nem discutir olha só melhorou um pouquinho agora nossa Augusto por que você tá pegando a pontinha dos pavis porra meu amigo eu tô olhando aqui o gráfico diário então quero ter uma boa referência no diário tá certo orde é uma ordinária é mesmo Marcos ela é uma ordinária eu fiz dinheiro nela e perdi dinheiro nela graças a Deus eu fiz mais do que perdi pessoal então eu vou encerrar a live aqui de hoje tá certo é me ajudem me ajudem no eu confesso tá ficou bonito o eu confesso ficou bonito o confessionário assim ó ficou bonito aqui o fundo do mar com o bitcoin meio morrendo lá né me ajuda não tem nada aqui ainda por favor não divulguem o twitter porque os teus amigos vão ver lá e não vão e não vão olhar nada né divulguem por favor o meu link que eu vou até mandar de novo tá eu preciso juntar material ontem eu divulguei lá no discord no bichard e achei que ia vir uma coisa um monte de coisa nada quatro pessoas me ajudaram de cento e poucas que tem lá no discord é nessas horas é nessas horas que eu me sinto meio esquisito de me dedicar bastante porque aos membros eu vou me dedicar porque eles estão pagando eles contrataram um serviço e eles tem que ter o serviço prestado aí depois eu fico vendo cara eu mando um link lá ontem na hora do almoço vai fazer 24 horas que eu mandei esse link e quatro pessoas me dão uma força de cento e poucas na comunidade dá vontade de mandar a merda dá vontade de mandar a merda tá abrindo aqui o meu coração tá eu se você está vendo o meu canal se você está no meu discord é porque você já se fudeu e está tentando tomar rumo na vida então você tem uma história então eu tenho que receber pelo menos 100 histórias se eu não receber 100 histórias 200 histórias né é vou te mostrar aqui ó Marcos é normal Marcos é difícil mesmo é difícil sabe porque que é difícil porque você nunca viu tá eu quando pisei aqui na twitch eu ficava eu ficava em pânico quando eu pisei no discord a primeira vez eu ficava em pânico eu usava o whatsapp quando eu usei o telegram a primeira vez eu fiquei em pânico quando eu abri a plataforma do OBS pra fazer é é eu entrei em pânico mas estamos aí brother tá então quer ver ó eu deixei aqui também se você quiser ver ó tá aqui em avisos atualizações tá aqui o comunicado e eu vou mostrar a prova eu vou mostrar a prova tá tem cento e poucas pessoas no discord se você quiser participar do nosso discord vem só que quando eu vejo esse tipo de retribuição que eu tive tá eu vou cada vez parar menos parar de falar na comunidade que a comunidade é pra todo mundo tá eu vou falar aqui só na área de membros né onde aqui já entra o supporter shark todos os membros da Twitch e na área premium eu vou cuidar de quem cuida de mim beleza olha aqui ó eu monitoro todos os meus links 20 pessoas clicaram de 100 e dessas 24 escreveram é de fuder né é de fuder tá então ó deixa eu ver aqui tem um ó no canal geral aqui 11 e 101 112 pessoas vou te catar vocês também né ô Marcos seguinte pega aqui o teu usuário aqui ó beleza pegou aqui o seu usuário conexões você não vai encontrar o Youtube aqui de cara você vai clicar aqui ó ver mais você vai encontrar aqui o Youtube e aí quando você clicar ele vai abrir as contas que você tem no Youtube escolha a sua conta tá e se você é como eu que você tem mais de um canal vão aparecer aqui como você quer se conectar se você fez assinatura pelo seu usuário mesmo né pelo seu canal nativo ou por algum outro canal que você tem e aí quando você fizer isso você dá uma atualizada no Discord que ele vai aparecer tudo aqui pra você beleza acho que agora eu respondi e é uma outra coisa importante gente se você quer ser membro tá se você quer ser membro eu vou mostrar um negócio aqui super importante pra você eu tomo todo esse cuidado tá porque os vendedores eles fazem você já apertar o botão e cair pra dentro eu tomei o cuidado aqui de quando você clica aqui no Join pra virar membro deixa eu pegar e dar um pause aqui tá pausado? tá quando você clica aqui no Join vai passar um vídeo pra você tá vai passar um vídeo e esse vídeo vai explicar tudo esse vídeo vai explicar como selecionar o que cada pacote inclui como ir no Discord como fazer a conexão ele vai explicar tudo e desculpa pegar no seu pé Marcos pode ser que você não viu esse vídeo e já tentou ir lá logo de cara beleza e eu vou fechar o dia de hoje com um aprendizado que eu tenho percebido percebido né como causos do Marcos aí tá Marcos eu vou pegar você pra Cristo hoje pode me xingar se você quiser eu vou aceitar todos os seus xingos quantas informações a gente lê só a manchete e não lê a notícia quantas coisas a gente começa a ler e não vai ao final quantos vídeos a gente vê 30 segundos 1 minuto e não assiste até o final quanto de conhecimento a gente tá deixando passar porque talvez a gente esteja olhando nós sejamos pessoas de manchete tá sabe aquela turma que segue o Shark Tank sabe aquela turma que segue o Shark Tank que só tem lá a foto e 3, 4 linhas você teve curiosidade de um dia lá ir atrás do que que era aquele post o que que era aquela informação qual site é aquele aquele site existe né então é vou deixar aqui essa mensagem eu peguei o Marcos pra Cristo mas não é pro Marcos é pra todo mundo tá é pra todo mundo é igual que eu venho falando aqui pra fechar live vou mostrar aqui isso aqui pra vocês é Augusto por que que com tanta gente querendo um curso de Smart Money um curso de Wecoff você vem aqui e e você me faz um curso de Price Action que porra é essa ninguém quer fazer curso de Price Action sabe por que que ninguém quer fazer curso de Price Action gente sabe por que porque Price Action não é mágico tá eu vou até deixar aqui se vocês quiserem dar uma olhada depois Price Action não é mágico só que Price Action brother é a pior parte de você dirigir o mercado Price Action é engatar a primeira engatar a segunda pisar na embreagem pisar no freio olhar no retrovisor entendeu é saber o que é um ponto cego é na lombada você freia e depois acelera ou você passa embalado sem frear e depois que você acelera como é que se passa numa lombada tá a curva você entra fechado ou você entra aberto você freia antes da curva ou depois da curva cara o cara não sabe isso ele não sabe o básico de dirigir e ele quer meter o carro numa pista ele quer pegar a Bandeirantes a Ayrton Senna né a Carvalho Pinto não sei que rodovia tem boa aí onde você mora e o cara quer pegar o carro ele vai andar 200 por hora lá tá sendo que toda vez que ele dobra uma esquina é mais 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 com um ângulo maior o pneu de trás pega na quina você nunca fez isso não né de dobrar uma esquina e o pneu de trás pegar na quina tá então é por isso gente é por isso talvez talvez você que esteja me ouvindo você só tá lendo a manchete tá vamos começar a ler a notícia vamos começar a ir até o final do vídeo vamos começar a se aprimorar no básico no mercado e pra você que tá me ouvindo e tá dando risadinha porque você já foi assim você também já foi o cara de ler a manchete hoje você lê a notícia você já foi o cara do indicador perfeito e hoje você dá mais atenção pro price action pro volume pro sentimento você sabe do que eu tô falando parabéns porque você já se desvencilhou você já saiu da matrix você já tá entendendo como é que a dinâmica de mercado tá eu falo pra vocês só só price action em volume dá mais trade do que muito indicador milagroso forte abraço pra vocês depois desse desabafo vamos que vamos que sextou né gente talvez no domingo aqui eu venha com alguma live alguma novidade mas nada confirmado porque vai ser